Agora, meio-dia e trinta e cinco, são as imagens do trânsito aqui da nossa cidade. Tem recadinho aí da Cofebral? Alô, meu amigo Marcelão da Cofebral. Marcelo gosta de carros esportivos também, hein? Ei, Marcelão, um abraço, viu? E ele chega pra cá, não é pra falar de carro esportivo não, Juliano, é pra trazer boas promoções em ferramentas para o seu trabalho, ferramentas que têm promoção nas duas lojas da Cofebral. Carnaval de baterização, Maquita, é na Cofebral! Esmerilhadeira Bateria Maquita, modelo DGA504Z, com três baterias e carregador bivolt, originais Maquita, em dez vezes de R$ 298,89 nos cartões. Aparadora de cerca-viva, bateria Maquita, modelo DUH523EC, com três baterias e dois carregadores bivolt, originais Maquita, em dez vezes de R$ 276,67 nos cartões. Lanterna Bateria Maquita, modelo DNL802, com duas baterias e carregador bivolt, originais Maquita, em dez vezes de R$ 173,89 nos cartões. Martelete Combinado à Bateria Maquita, modelo DHR171Z, com duas baterias e carregador bivolt, originais Maquita, em dez vezes de R$ 244,33 nos cartões. Soprador à Bateria Maquita, modelo DUH362Z, com quatro baterias, carregador e maleta MacPack, originais Maquita, em dez vezes de R$ 298,89 nos cartões. Siga as nossas redes sociais, entregamos em todo o território nacional. Cofebral e você, juntos, construindo o Brasil. São duas as lojas da Cofebral em Maringá. Tem na Avenida Brasil 4531, em frente ao Posto Raia, e na Morangueira, número 1016, Cofebral e você, juntos, construindo o Brasil. Meio dia e 37, estamos...